Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a nossa cidade sempre foi um grande centro ferroviário. A ideia do trem, do trilho, sempre foi para mim uma ideia de movimento. E os ferroviários sempre foram uma categoria de luta. Sempre me inspirei muito na luta dos ferroviários. E mais do que nunca, nós precisamos de inspiração e coragem para construir um grande movimento de resistência, de luta democrática no nosso país, de defesa da democracia, de defesa do Lula, de defesa da Dilma. E é para isso que eu convido vocês, para se inspirarem em tantos quantos antes de nós, lutaram para que nós pudéssemos derrotar a ditadura, olhar para o futuro com esperança e acreditar no Brasil melhor. A hora é de muita ousadia, criatividade e resistência. Vamos à luta para derrotar os fascistas, para derrotar o golpe e para defender o nosso projeto.